Composições infantis O beijo é uma coisa que todo mundo dá em todo mundo. Tem uns que gostam muito, outros que ficam aborrecidos e limpam o rosto dizendo, já vem você de novo. E tem ainda umas pessoas que quanto mais beijam, mais beijam. Como a minha irmãzinha, que quando começa com o namorado até dá aflição. O beijo pode ser no escuro e no claro. O beijo no claro é o que papai dá na mamãe quando chega. O que eu dou na vovó quando vou lá e mamãe obriga. E o que papai deu de raspão na empregada no outro dia. Mas esse foi tão rápido que eu acho que até foi sem querer. Agora o beijo no escuro demora mais porque todo beijo no escuro não acaba mais. Como aquela mesma irmãzinha que eu falei lá em cima, que quando o namorado dá um beijo nela, ela logo dá outro nele. Ele aí vai e toca outro beijão nela, ela aí dá outro maior nele. Parece que é pra ver quem ganha. Mas aí os dois se agarram num beijo só e ficam empatados um tempão. O amor é uma coisa que faz duas pessoas acharem que elas são muito engraçadinhas, mas ninguém mais acha. O amor é uma coisa só pra gente moça. Porque é preciso muitos nhenhénhéns e nhonhónhóns e a gente velha gosta mais de passar o tempo comendo. Também é o amor que faz as duas pessoas de que eu estou falando ficarem muito paradinhas quando tem gente vendo. E também quando não tem gente vendo, mas só que de maneira bem mais atroz. O amor também é bom pra economizar espaço no banco do jardim e dizer uma porção de coisas incompreensíveis que é porque eu não vou mais amar ninguém não quando eu crescer. A não ser que eu descubra certas coisas que ainda não descobri. E aí 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 E aí